Live Mundial FM Com previsões válidas até o dia 7 de junho de 2020, vamos aos signos! Ares Proteção de Oxalufã, Salmo 1 Pense grande e positivamente, realizando tudo com força, generosidade e inteligência No trabalho, semana de evolução Nas finanças, lucros No amor, arianos Esperem por melhores condições de conquistas e entendimento na vida sentimental Proteção de Iemanjá, Odoiá Salve Nossa Senhora Aparecida Salve Nossa Senhora de Fátima Salve Santa Saracali Salmo 2 Observe e analise Tudo com muita paciência, imparcialidade e sabedoria Nas finanças, dias de ganhos No trabalho, educação Ética Valorização profissional No amor, vitórias Conquistas Boas notícias Taurinos Taurinos, cantem e encantem Gêmeos 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 Proteção de Oxumaré com a linha cigana e beijos São Cosme, São Damião e Dou 1 Salmo 6 Ação Vontade Ação e vontade Serão ferramentas importantíssimas na sua semana No trabalho, oportunidades, início promissor Nas finanças, lucros No amor, beleza, sedução, realizações Geminianos, abram os braços para os abraços Câncer Câncer Alta magia, influências de Exu, Laroe, a necessidade de buscar melhores vibrações Salmo 3 Perspicácia, oportunismo e ambição Saiba usá-las ao seu favor, mas respeite os limites sociais Nas finanças, dias de lucros No trabalho, competitividade e possíveis tensões Saiba competir com bom humor No amor, cancerianos Reflitam mais, observem melhor Analisem sua vida sentimental Leão Proteção de Ogum, Ogunhe Salve São Jorge, Salmo 4 Tome o controle de seus projetos e intenções da semana Conduzindo tudo com coragem e alegria No trabalho, progressos Nas finanças, lucros No amor, leoninos Amem com mais praticidade, determinação e inteligência Virgem Trate de transmutar as energias espirituais Influências de Omolu Salmo 5 Finalize as crises Conclua ideias Pague o preço dos nãos Não tenha medo de dizer não A quem mereça ouvi-lo Nas finanças, economize No trabalho Transforme Transforme Recicle No amor, virginianos Evitem os conflitos e confrontos Evitem os conflitos e confrontos nas relações Libra Libra Proteção do Arcanjo Gabriel Salmo 9 De asas à sua curiosidade De asas à sua imaginação Busque as descobertas com grandeza de alma Nas finanças, ganhos No trabalho, ascensão No amor, franqueza Lealdade Conquistas Librianos Loves in the air O amor está no ar Anjos e arcanos também Escorpião Escorpião Busque fortalecimento espiritual Necessidade para isso Fortaleça Salmo 7 Reestruture suas ideias e projetos Com mais visão Estudo Paciência No trabalho, busque segurança Nas finanças, economize No amor, escorpianos Cuidado com as fantasias Cuidado com as ilusões Sagitário Sagitário Proteção de Oxóssi Salve São Sebastião Salmo 14 Planejamento, coragem e diplomacia Serão ótimas ferramentas aliadas na sua semana Nas finanças, lucros No trabalho, liderança No amor, integridade Inteligência Conquista Porém, tome cuidado Cuidado com a frieza Capricórnio Proteção de Oxaguiã Ciganos e beijos Salmo 19 Ilumine suas ideias Busque suas vitórias Com clareza e fé No trabalho, sucesso Nas finanças, lucros No amor, capricornianos Saibam superar velhas feridas Aquário Proteção de Santo Antônio Com os guias de luz E os mestres ascensionados Salmo 11 Organize a sua semana Através do diálogo Da união E do apego Aos valores sociais É para ser o mais tradicional possível Nas finanças, lucros No trabalho Conquistas Mestrado Tudo correrá bem No amor Beleza Sorte Felicidade Aquarianos Brindem ao amor Peixes Peixes Salve São Pedro São João E São Jerônimo Salmo 17 Estruture suas ideias Com mais objetividade Coragem E inteligência No trabalho Dias de poder Nas finanças Solidez No amor Visianos Amem com inteligência E diálogo Franco Anjos e arcanos A sua casa espiritual Vibe mundial FME A rádio que muda a sua vida Vibe mundial FME FME FME